Tá pegando seu chefe, tá pegando seu chefe, tá em mim, aqui ó, gordura ali, gordura localizada, aqui ó Chote do azar, ó Ó, é sério, é gordura É cheio de tatuagem, pai É aprendendo contigo, né pai, tem que fazer, né, tem que ser Eu não vi cachorrada da fé, mas só mergulho, ó Pô, mas isso que bonita pra caralho, velho, falta terminar Esse eu posto no Instagram, pô, caiu em cima, diga um gesso Top Twitter, pô, é besteira, pô Eu falei, eu disse, rapaz, eu achei errado, mas A tatuagem do cara, a mãe é do cara, né Pensa do tamanho estranho aí Oxi, é o fresco, você queria que eu não tasse mesmo, é que o charuto na boca fumando, era o que você queria que eu fizer Só que errado ficou meio azar, mas com, nem mais, são aqueles mais gostosos, tá ligado, nem aquele nada que foi inança Olha esse cara aí Ei, te estourou, o cantor aí, o cantor estourado aí, como é que tá, meu filho? Bom Aquele jeito, né Ele é você, mas bonito, parece um pouco É, é organizado, mas organizadozinho, né Aí você mostrou o vídeo dele cantando, me espigaram É o rei das verificadas É É o rei das verificadas Ai, tá certo Esquece, pai O pai tá estourado O pai foi lá, patrocinou as esquias, rapaz, mina Veio quatro com nós, filho Fala aí, sósia Dá um papo Esquece, filho Ó, o pai tá xipado Naqueles piques Dá um palinho pra nós animar Qualquer música que vocês querem Eu pisei, pisei, né É, pô, eu tava pisei João Gomes João Gomes Sei que já é tarde Odeio a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Outra João Gomes Outra João Gomes Ó, se aí existe amor Outra João Gomes É, agora não vai puxar o seu detor nenhum Que é, vai, 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 vai Meu pedaço, o pecado, o corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido que É, essa daqui é a Não, meu pedaço, o pecado, o corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido que Você é a mais bonita O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz Verdade Vem matar logo o desejo Aconte Vem matar logo o desejo Parece nenhuma Quando manda aquele episódio Que é uma celeira Tô querendo de... É porque você não viu Que eu fui do doutor 3 Vai Qual? Do doutor 3 Vai do doutor, vai Dizia ela criminal Dizia ela, não sei Que eu criminou ela É assim Canta do começo Canta do começo Como é que guardas não moram? Primeira proposta que eu fiz Ela não aceitava E a segunda eu nem tentei Mas e ela é com os avários Do meu lado te fiz o convite Me leva embora pra casa E o dia de cada vez Porque eu sei que sua hora Tá marcada 2018 no ano A nova desculpa E passou dois anos Vinte e vinte Vê lá Quem diria que o menor de hoje É de ontem O menor que você vai casar Papo claro Caro você bem perto Porque de noite Eu enxergo meu fim Às vezes que Eu fiquei com medo Foi você quem tirou ele de mim Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede o cheiro Eu vou no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede o cheiro Eu vou no seu ouvido Digo de ela Vendo da luz E nossa discreta Barbarina Bossa dela Cabelo da cindera Ela de vela Vai na favela É doutora Desvieira Incriminal Incrimino ela Tá no dois Tá no dois Deixa eu pede um vírgula assim Peraí Pode Digo de ela Vendo da luz E nossa discreta Barbarina Bossa dela Cabelo da cindera Coloca no dois Coloca no três No três Muta aí Digo de ela Vendo da luz E nossa discreta Barbarina Bossa dela Cabelo da cindera Ele é você Mais bonito Tu não era desenrolado Assim com essa idade Pra envergonhar Traz sua namorada Pra ele pagar pau Eita Com namorada E tudo Caralho Toroco Nessa idade Eu não sabia Eu não tinha nem revista Pra bater Você ficou revista Sim, é Jane É Jane Tá ligado quem é Toroco Eu já fiz parte Aqui dessa casa Eu faço Na verdade Você quer Fazer bicho Eu vou ter que avisar Antes agora Tem que avisar Antes Vamos esperar Você tá gostando Tudo e agora Quando deu certo Pronto Tem que avisar Antes agora Tem que avisar Antes Se eu pegar Aí eu tô Do menino Eu avisei Porque é do menino Eu sei Eu sei que é do menino Do freco Aí tu me dá de conta Aí tu vai Traga sua mãe Pra conhecer a moção Deu menino E a mãe é pra cá Chega de bondada Tá fazendo Por que Disse Seu estilo Véio Estou de olho Olha pro meu olho Lá de você cagão Tem uma música de corno Foi traída e quer se matar Ameiaçou se jogar da sacada Como é que ele decora? Não custa na sua vida Isso é chifre Tudo bom, né? Não, eu não Minha amiga Me calma, pô O touro já passou Aqui a visão Que não pode Rapaz, olha as suas ideias aí Amirado Tudo bom, né? Graças a Deus Você também? É, saudade Saudade? Eu já conheci É que a gente já se conhecia A gente é cremosinho A gente já se conhecia É, a gente já se conhecia Não é do que você tá pensando Não, tá? É só amizade Eu virei gay depois da treta com o touro Depois da treta com o touro Lé, negócio de mulher Nem dei, irmão Pai, eu vou esperar tu casar, pai Fica tranquila É, cachoada Você quer comparar o casamento com o nã É, cachoada, né, touro? Um rolezinho Aí você quer comparar com o casamento É cachoada Esquece, né, pai? Esquece Xafogadinho, né? Eu não quero estar aguardado É, claro Vou tocar na sua ferida, pai Em breve Outra polêmica Já não vem pra sushi Cinema E McDonald's Falta quatro partes Ah, legal Cremozinho Três fíblas Três fíblas Chu O que você tá aí? Chu Chu Ra Churrasco, menino Eu tava pensando que era chu Não, eu tava pensando que era chupir É churrasca A mentalidade do cara Ó, você tá muito novo pra pensar essas coisas Tá muito novo pra pensar essas coisas Pensava que era chupir Ela só era a que mexe no meu cabelo Não, eu tô estourando esse negócio quando ela passa no cabelo Claro, você vai Esse moleque deve tá se... Aí, doutorogo É a bunda Quem falou que vai casar comigo Ô, 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 calma aí Ô, você falou lá em cima Ó, deixa eu te falar É, não pode deixar a seguridade sozinha, toma Quando eu ficar com... Quando eu ficar... Tá, fala Fimuzinho Fimuzinho Fala Quando eu ficar com 15 Você tem quantos agora? Eu tô com 28 Eu tô com 11 Quando ela ficar com 15 Ô, quando eu ficar com 15 Ela vai ter 28 Vixe, macaco Aí eu já vou ter idade pra dar uns pega Tá Aí dá um show... Sabe o que não tá pose do rodo? Aí, nisso? Pose do rodo? Eu acho que eu... Pera aí, deixa eu ver uma música do poço Tem uma coisa também Você quer que você... É o doce do rodo Lá com a xe no peito Sempre tatuado com o bolso cheio de dinheiro É, sempre posturado Será? Não lembro muito não, rapaz Já é o garoto que é outro, né, irmão? Já é piseira essas cordas É o 212, vai. Tchum 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 Cheirando a 212 no meu pano Eu tô virgulado Invejoso babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o quê? Puxando na risca Hoje que desacreditou, cadê? Mais um passo, calmo Segue em frente Na linha de render É isso? É, mas diferente, viu? Tchum 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 Nesse tempo aí, nesse tempo aí, Toro Agora eu não tinha nem um dedo na boca, não Pô, no tempo dele, não Por isso que eu... Vai desse jeito, bonito desse jeito Canta bem Desenrola Como é que é isso, né? Ainda sou xeipado Xeipa, é Não, não sei se... E a cereja do bolo? Xeipa A cereja do bolo é o Toguro Toguro? Tá com o Toguro, né? Pronto, aí você tá com a companhia certa, hum? Fiu! Tudo tem que ter Toguro no meio Você tá com a companhia? Fui pro sushi, levei ela, levei ela pro sushi Toguro tava junto Eu sei o que Toguro quer Vai nessas ideias aí Eu sei, pronto Na hora do dói, na hora do... Na hora do chu... Não leve torogo Churrasco Na hora do churrasco não é pra levar torogo, não, cara Vai sair o churrasco Tem alguma coisa errada aí, viu? Tem alguma coisa errada aí, Toro Toguro O Toguro tá lhe acompanhando todo canto de serra de bola Por que, cara? A cereja do bolo Ei! Ei! Na malandragem eu vim de lá Eu já morei aqui dois anos Depois eu quero trocar uma ideia com você Esse cara não é flor de serre, não, hum? Esse cara não é flor de serre, não, cara Me passou a visão, Toguro É feliz O Toguro tá indo pra todo canto com ela, hum? A Toguro eu já vou ficar esperto contigo Fica esperto na dele, meu pai Jesus Toro com o rolo com o gato interrolo com a visão, viu? Hum É certo Chegou lá um meninaceiro aí, pai Não, tô falando de um relato na vida sem falar Chegou lá em Caicó É uma hipótese É uma hipótese Chegou lá em Caicó, né, pra visitar minha mãe e tal Se apaixonou pela minha prima e queria Toguro Tem madeira mais magrada que ele Nossa, ele disse que tem fetiche de magrada Você vem no colo dele ali Calma, pai, tá no mago, hein? Eu digo, peraí Mas Toguro é frio, mas Toguro é frio Olha, Toguro, vai pegar uma prima do cremosinho Faz quanto tempo? Não vem aqui, hein? Mano, já não foi Tá doido, né? Se tu não Mas o que passou antes você vem aqui mais ou menos Quando Toguro chega pensa que vai dar um abraço, vai emocionar, dar um choro Não É ver o cara, não é ver o cara? Macha, pai Macha, Carlos Macha, pai É o corpo Frio, o cara é frio, sem ver nada Não tem um circuito, tem uma lágrima Fala, Fernandes Fazer uma porquê aqui ou não? Já tem, pai Já tem o olho Eu vou ali em cima, procura de outro pra alguém É Essa aqui já tem dois, né? Que doido! Mas um é um Fica de ouro nele, vai lá, Vini Fica lá, Vini Fica de ouro nele Fica de retorno, viu? Olha, olha Piscando pra ela, olha Vixe, vixe, vixe Bora, 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 bora Bora Essa é a balancinha, rapaz Ei, taruga, essa balancinha aqui é pra pesar o seu não, é? É pra pesar o seu não, é? É pra pesar o seu não, é? É pra pesar o seu não Tá vendendo no peso, né, cara? Tá com o trabalho vinhando, né? Tão ligado na vida Tem que seguir, mano Dois quilos Dois quilos Molado Nem acusando Dois quilos molado Não, é só você pisar que vai dar certo Mas não abriu não Isso, vai ligar Física que tá ligado Física que tá ligado Não, tá descarregando Não, espera, não, espera Não 54 quilos, tem que ser parada Não é O saco de... O cremosis é mais leve que eu, né? O saco de cimento, por favor Não é?